Aplausos Aplausos Eu vou falar um pouquinho entre as obras Pra deixar clara a diferença entre cada uma dessas Eu sou regente assistente, lá na orquestra de trabalho da USP Que é justamente o regente que ajuda o regente principal, que é o Gil, que você já conhece E hoje esse programa traz três peças Pra três formações diferentes, pra três grupos diferentes A primeira delas, pra um quarteto de cordas Que é esse que está aqui Dois violinos, uma viola e um violoncelo A próxima peça, só pra cordas A orquestra maior, mas só com cordas E tendo duas pessoas solando aqui na frente Fazendo as partes principais dessa música Que é uma violinista, a Alice e um violista, o Paco Depois a terceira obra é uma peça pra orquestra inteira Mas também com dois solistas O Richard, da flauta Que alguns de vocês já devem conhecer Que dá aula aqui Quem faz aula com ele? Ótimo E o Danilo, que vai solar o clarinete também Eu queria que vocês, durante o concerto Tentassem perceber a diferença de som entre Quatro instrumentos de cordas Muitos instrumentos de cordas E a orquestra inteira E ao mesmo tempo um outro desafio Tentar perceber, quando tiverem solistas aqui na frente O que eles estão tocando Qual a importância do que eles fazem Com relação ao acompanhamento inteiro Vou pedir pro Samuel falar um pouquinho Sobre a peça que eles vão tocar Que parece que não acaba Parece que eles vão tocar mais, mas acabou Por quê? Porque ele é um trechinho de uma obra muito maior A gente teve que cortar pra caber aqui hoje Tá? Ele vai falar um pouquinho pra vocês Obrigado William, boa tarde Boa tarde Todo mundo me ouve? Que boa? Beleza Bom, a gente vai tocar pra vocês Uma peça de um compositor brasileiro Chamado Radamés Inhátaly Radamés Inhátaly nasceu em Porto Alegre E trabalhou muitos e muitos anos Na Rádio Nacional, no Rio de Janeiro Ele era pianista, excelente pianista Compositor, arranjador Trabalhou com todas as formas de expressão artística Que incluíssem música Fez tudo Música pra cinema Pra televisão O que mais? Rádio O tempo que as rádios tinham orquestras Ele tinha lá na Rádio Nacional Uma orquestra enorme Que ele encontrou pra tocar todos os estilos de música E um grande compositor Escrevia música muito rápido Era muito fácil pra ele escrever música E ele conheceu o Quarteto de Cordas Lá do Rio de Janeiro Que era da Sinfônica, né? Do Rio Conheceu a galera Gostou e tal Escreveu um concerto pra Quarteto de Cordas E a orquestra inteira Pode ser uma herança lá do Barroco Que tinha um concerto grosso Como é que é o concerto grosso? Um monte de solistas pequenos aqui no meio da orquestra E de vez em quando a orquestra diminui e sobram só os solistas Fez esse contrastezinho legal E dessa peça a gente vai tocar uma parte chamada intermezzo Intermezzo é nada mais é do que alguma coisa no meio Intermezzo Ele para a música ali e toca esse trecho de música pra emendar no final O que eu posso dizer mais disso aqui? É bem brasileiro Radamés era um cara bem tranquilo Era um cara feliz Ele escrevia música muito bem E eu espero que vocês gostem Isso aí Nós somos o Quarteto Olivier Toney Vamos sempre pra Quarteto de Cordas e Orquestra do Radamés em Atali intermezzo Vamos ficar primeiro pra ele E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tarántula, a aranha, que é uma aranha que, quando pica, deixa a pessoa alucinada. Ela anda um transe e fica doidona. E pra curar essa picada da aranha, a pessoa teria que dançar uma música muito rápida, alegre e que fosse cada vez ficando mais rápida e ela acabaria ficando boa. Faz sentido porque quando a gente sua bastante, a gente elimina a torcida do corpo. E apesar dessa história não ser a origem do nome, a verdadeira origem do nome Tarantelli, que é esse tipo de música, ela faz muito sentido e soa muito parecida. Vocês vão notar que durante a obra a música vai se acelerando em alguns pontos, acelerando, acelerando e chega no final, ela está tão rápida que quase não dá para tocar junto. A ideia é ser uma música muito rápida, cada vez mais rápida. E nessa música a gente tem dois solistas também. Agora, os solistas de sopro. Vai ser bacana que vocês vão poder comparar o solo dos dois com os sopros todos que entraram agora na orquestra, mais o tímpano ali atrás. E perceber as diferenças que existem, assim como vocês viram entre a primeira obra e essa que a gente acabou de fazer. Então eu chamo para fazer o solo Fischer. importante. Aplausos para o solo Fischer. Como é uma música que exige uma orquestra maior, o maestro se faz nesse caso mais necessário. E daí nessa peça, nessa peça eu uso esse instrumento, que não é musical, mas é um instrumento que serve para ajudar a dar coerência, deixa o meu braço um pouco mais longo e os músicos conseguem observar mais detalhes aqui na pontinha da batuta. Então quanto menor o grupo, menos se precisa de regente, quanto maior o grupo, mais se precisa para dar coeridão, para dar unidade em tudo. E quando o grupo está bem grande, costuma-se usar esse instrumento que se chama batuta. Não sai som nenhum daqui, mas ele serve para me ajudar a dar clareza no gesto e no orquestro que eu ajudo. Então, agora Tarantelli com o solo do Fischer e do Dani. Aplausos 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 Amém. 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 Amém.